Ouvidão! Graças a Deus! Hoje é segunda-feira! As palavras, eu quero, eu posso, eu consigo, fazem parte do seu vocabulário por diversas vezes. Apenas falamos eu quero, mas não temos disciplina, comprometimento e não confiamos que podemos conseguir. Saiba que só você tem o poder de transformar a sua vida. Você pode tudo! Lembre-se, nós nascemos para sermos vencedores. E hoje em diante, comece a usar essas palavras e acreditar no seu potencial. E você vai transformar a sua vida. Ótima semana, pessoal! Ouvidão! Graças a Deus! Hoje é segunda-feira! Vamos lá!